Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida É difícil agora viver sem saudade de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Oh, Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre um Senhor julho de mim Seu cachorro me protege Eu jamais temerei Sempre junto com o Senhor Pelos prados e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de abasturas Repousantes eu vou Minhas forças, Senhor, o Senhor vai animar Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abistos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em suas mãos Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Bom dia a todos Intenções para o mês de fevereiro Com o Papa Francisco Rezemos para que os doentes Em fase terminal das suas vidas E as suas famílias Recebam sempre os cuidados E o acompanhamento necessários Tanto do ponto de vista médico Como humano Com nossa arquidiocese Rezemos por todos os consagrados E consagradas Que sejam fiéis na escolha generosa De uma vida dedicada a Deus E aos outros E que essa fidelidade Seja sinal do reino Já misteriosamente presente entre nós Com a nossa paróquia Peçamos neste mês A virtude da esperança A esperança é a virtude teologal Dom de Deus Que nos faz desejar Como nossa felicidade O reino dos céus E a vida eterna Pondo nossa confiança Nas promessas de Cristo Apoiando-nos Não em nossas forças Mas no socorro Da graça Do Espírito Santo A virtude da esperança Responde a aspiração De felicidade Colocada por Deus No nosso coração E purifica-a Para ordená-las Ao reino dos céus Ela nos protege Contra o desânimo Anima-nos Diante de nossa fraqueza Faz o nosso coração Desejar A bem-aventurança Eterna A esperança É também Uma arma Que nos protege No combate Da salvação Revestidos da couraça Da fé E da caridade E do capacete Da esperança Da salvação Ela nos traz A alegria Mesmo na aprovação Alegrando-vos Na esperança Perseverando Na tribulação Rezemos pelas Vocações Sacerdotais Diaconais Religiosas E leigas E pela comunidade Menino Jesus De praga Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, São José, Sagrado Coração de Jesus, e espero em vós. Intenções desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Ação de Graças, a Sagrada Família e a São José. Pelos aniversariantes, Julimar Oliveira de Andrade, Luzimar Pereira Feitosa, Rosângelas Monges, Gabriela Dalsáquer Moura, Josiana dos Santos Oliveira, Murilo Bazan, e Padre Luiz Silva Leal. Recuperação de Saúde. Maria José de Oliveira, Neris Saldanha Aquino, Félix Vera Filho, Judite Dias Peruca, Rosana Coelho, Vânia Cardoso, Edir, Aurora Freire, Elizabeth da Silva, Francisca Américo, Júlio César Coelho, Haroldo de Oliveira, Eunias de Oliveira, Samuel Ribeiro, Enzo, Teresinha Amado, Adelina da Costa, Arlete, Luiz Guilherme, Camila, Ana Paola, Maria Eduarda, Ramona, Jacira Duarte, Elisete Gomes, Norival da Costa Viana, Margarete, Mateus Henrique, Ademar Correia, Leonardo, Laura, Juraci, Salete, Silmara, Edna Correia, Margarete Cabreira, Isadora, Cabelon, Maria Carlota, Renata Soares, Edir Quevedo da Silva, Hélder Quevedo da Silva, Sérgio Antônio Paiva, Ribas, Pedro Freitas Cabral, Sônia Martins, Jaqueline Micheles, Jéssica, João Ferreira. Outras intenções pelos vocacionados salesiano Josué Ribeiro, Arthur Rocha Branco, Rafael Marim, João Pedro e Maurício Andrade, seminarista da diocese, e pelos nossos jovens que estão em escolha da vida profissional, e prestando vestibulares, e pelo primeiro retiro Mulheres de Fé, pelas famílias e cirurgia de Cristiano Fernandes de Araújo. Rezemos pelos falecidos há mais tempo Luiz Vanderlei Camisão, e pelos falecidos irmãos e irmãs dizimistas. Segunda semana da quaresma. Por ser fiel à sua missão, o mensageiro de Deus sofre ameaças e perseguições. Em sua aflição, recorre ao Senhor, com a confiança do salmista. Sois o meu refúgio protetor. Confiamos ao Senhor todas as nossas preocupações, e Ele cuidará de nós. Com o canto número 44. Ó fim de espírito e a dor, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações, com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso doce em par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos retidões, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus seitos programar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. que o nosso inimigo repelir, e consertei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre mescler. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai, ao Pai, ao Pai, o tempo, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade e são amor, dirigí-nos, faz os meus e vós espero, ó Senhor. Ele guia no caminho quem errou e quer voltar, Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão, Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos, Eis o tempo de conversão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, mais uma vez viemos ao poço Não mais ao poço de Jacó, mas ao poço do coração de Jesus E nós aprendemos ontem que a Samaritana tinha esta dúvida Terei que vir sempre? Sim, viremos sempre Agora com alegria, com fé, com a vida transformada E mais ainda com muita consciência Que nós somos amados e nós também somos chamados A amar aquele que é a razão da nossa vida A antífona da missa de hoje nos diz assim Não me abandoneis Senhor meu Deus, nem fiqueis longe de mim Vinde em meu auxílio ó Senhor, força da minha salvação É o pedido, é o canto do nosso coração Que se eleva ao coração de Deus Este pedido de apesar de nossas fragilidades De nossos pecados De nossas saídas para distante do Senhor Que o Senhor nunca faça isso a nosso respeito Que Ele nunca nos abandone Que Ele nunca fique longe de nós E que em todos os momentos da nossa vida O Senhor seja a nossa força O Senhor seja o nosso auxílio E o maior auxílio que Deus nosso Pai quer ser nosso Quer ser o Pai das misericórdias O Pai que nos oferece a fonte do perdão A fonte da reconciliação No início desta celebração eucarística Com o coração arrependido Com o coração humilde Supliquemos Até onde o Senhor se encontra lá no céu Até onde o Senhor se encontra aqui perto de nós O Seu perdão, uma vida nova O Senhor se encontra aqui perto de nós Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Piedade, 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 piedade Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Conservai, Senhor, vossa família na prática das boas obras E assim como nos confortais agora com vossos auxílios Conduzi-nos aos bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus Convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do profeta Jeremias Naqueles dias disseram eles Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias Um sacerdote não deixará morrer a lei Nem um sábio o conselho Nem um profeta a palavra Vinde para o atacarmos com a língua E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras Atende-me, Senhor Ouve o que dizem meus adversários Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim Lembra-te De que fui a tua presença Para interceder por eles E tentar afastar deles a tua ira Palavra do Senhor Graças a Deus Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito Porque vós me salvareis Ó Deus fiel Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Ao redor todas as coisas me apavoram Ouço muitos cochichando contra mim Todos juntos se reúnem conspirando E pensando como vão tirar minha vida Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus A vós, porém, ó meu Senhor Eu me confio E afirmo que só vós sois o meu Deus Eu entrego em vossas mãos Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressor Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Jesus Cristo Sois bendito Sois ungido de Deus Pai Jesus Cristo Sois bendito Sois ungido de Deus Pai Eu sou a luz do Pai Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não caminha entre as trevas Mas terá a luz da vida Jesus Cristo Sois bendito Sois ungido de Deus Pai Jesus Cristo Sois bendito Sois ungido de Deus Pai O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Enquanto Jesus subia para Jerusalém Ele tomou os doze discípulos à parte E durante a caminhada disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue Aos sumos sacerdotes Aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos pagãos Para zombarem dele Para fragelá-lo E crucificá-lo Mas no terceiro dia Ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu Aproximou-se de Jesus Com seus filhos E ajoelhou-se Com a intenção De fazer um pedido Jesus perguntou O que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos Se sentem no teu reino Um à tua direita E outro à tua esquerda Jesus então Respondeu-lhe Não sabeis O que estás pedindo Por acaso Podeis beber O cálice Que eu vou beber Eles responderam Podemos Então Jesus lhes disse De fato Vós beberéis Do meu cálice Mas não depende De mim Conceder O lugar A minha direita E a minha esquerda Meu pai É quem dará Esses lugares Aqueles para os quais Ele os preparou Quando os outros Dez discípulos Ouviram isso Ficaram irritados Contra os dois irmãos Jesus Jesus porém Chamou-os E disse-lhes Vós sabeis Que os chefes Das nações Têm poder Sobre elas E os grandes Os oprimem Entre vós Não deverá ser assim Quem quiser Tomás Tornar-se grande Tornar-se Vosso servidor Quem quiser ser O primeiro Seja vosso servo Pois o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a vida Como resgate Em favor de muitos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Queridas irmãs Nós estamos no tempo Quaresmal E é sempre bom Nos recordarmos Disso Se é verdade Que a vida cristã É uma contínua luta Esta luta Se torna Mais acirrada No tempo Quaresmal Até porque Se no dia a dia Nós já nos colocamos Propósitos No tempo Quaresmal Os propósitos Aumentam E quantos Propósitos Duros Tantas vezes Nós nos colocamos Tira uma coisa Coloca outra Abstence De outra Mas não nos esquecemos Nossa vida É uma luta No tempo Quaresmal Aquele que é O inimigo de Deus Que quer nos afastar Dele Está escutando Os seus propósitos Para que? Para te afastar De Deus Para te afastar Daquele bom propósito De santidade Quero ser mais santo Até porque Este é um pedido De Deus E de Jesus Para cada um de nós Um cristão Deve ser santo E isso já começou Desde o dia Do nosso batismo Mas na nossa luta Nós aprendemos Na quarta-feira De cinzas Que nós temos Três armas A oração O jejum E a caridade Mas hoje Dentro Todas estas Armas Eu gostaria De dizer Para vocês Um testemunho De uma destas Armas Anteontem Enquanto Estava relendo O que tinha Preparado Para falar Sobre a Samaritana E era Umas dez Da noite Uma irmã Me mandou mensagem Padre Meu filho Vai fazer Um concurso O senhor Poderia rezar Por ele Imagina Pedir para um padre Rezar Numa intenção É chover No molhado Mas ela fez Esse pedido Especial Então você Imagina Uma mãe Fazendo um pedido De oração Pelo filho Ela já tinha Acabado de fazer Uma oração Quando faz Um pedido Desse Por quê? Porque Deus Está escutando O que está No coração Dela Olhei para São Miguel E falei Está contigo São Miguel Toma conta No outro dia Cinco da manhã Passando um dia No outro Cinco horas da manhã Vejo a mensagem Padre Meu filho Passou Eram seis vagas Porque Deus Trabalha com Bastante justiça Para confirmar Que ele escuta Aquilo que for Para o nosso bem Ele atende Imediatamente E talvez Você deve estar Se perguntando Quem garante Que foi a sua Oração Padre Não foi a oração Da mãe Ou a oração De outra pessoa Que ela pediu Para mim Não importa isso Até porque O que importa É o que foi feito O que foi feito A oração Ela recorreu Ela buscou No lugar certo Na oração Estão escutando Dois jovens Dois jovens Sempre dando Bom testemunho Para nós Nossa oração Tem poder Vamos repetir A minha oração Tem poder E porque Você desiste De rezar E porque Você desanima Diante Daqueles pedidos Especiais Que você faz Para o Senhor E o Senhor Está demorando Porque a oração Tem estas duas funções Tem outras Mas vou falar duas Uma A gente pede A gente pede E Deus atende A outra Do Senhor Nos fortalecer Na caminhada Para a gente Não desistir De continuar Na nossa Oração Dito isso Somos chamados Somos chamados A ser Samaritano Respondeu A mulher Sei que deve vir O Messias Que se chama Cristo Quando Pois vier Ele nos fará Conhecer Todas as coisas Disse-lhe Jesus Sou eu Quem fala Contigo Que coisa bonita Jesus Revela Para a Samaritana Que aquele Que eles Esperam E os judeus Também Está diante Dela E Cristo Veio fazer Uma grande Obra Qual foi a obra Que Cristo Veio fazer Se não Nos salvar Nos resgatar Recapitular Todas as coisas No amor De Deus Que outrora O pecado Tinha afastado Mas Com a vinda Do Messias E com a partida Do Messias De volta Para o Pai Nós percebemos Que Embora Cristo Tenha Instaurado O Reino De Deus Tenha Anunciado A boa notícia Do Evangelho Muitos Corações Ainda Continuam Duros Isso Quer dizer O que Meus irmãos E minhas Irmãs Que a obra Do Messias Cristo Cumpriu Toda a missão Dele Mas a obra Do Reino De Deus Ainda Está Continuando E a quem Cristo Deixou Esta responsabilidade De continuar O trabalho De uma loja Saia um jovem Muito bem Arrumado Que trabalhava Numa loja De óculos E etc E todos Que ele Encontrava Ele falava Jesus te ama E abriu um sorriso Não era Católico Está bem Agora a pergunta E você Católico O que Que você fala Todos os dias Para o seu próximo A gente fala De tanta coisa Mas não se esqueça De falar O principal Que nós somos Amados Irmãos Quer boa notícia Melhor do que essa Quando você chegar em casa Aqueles que aqui não vieram Por cansaço Por preguiça Por falta de fé Não importa Você dizer Jesus te ama Não precisa dizer mais nada O seu trabalho Já foi feito Pois bem Esta é a nossa obra Principal Que nós Devemos Continuar Devemos Continuar Também Esta bonita Tarefa De lutar Pela unidade Da fé Lutar Para que o mundo Todo seja Salvo por Cristo Em quantos lugares Quantas guerras Quantas violências Pessoas necessitando Serem amadas O reino de Deus Deve continuar A ser anunciado Em primeiro lugar Por nossas vidas E em alguns momentos Por palavras Temos de viver O nosso evangelho Que é a lei De um mundo Perfeito Nesta terra Tão imperfeita A mulher Deixou seu Cântaro Foi a cidade E disse Aqueles homens Vinde e vede Um homem Que me contou Tudo que tenho Feito Não seria ele Porventura o Cristo Eles saíram Da cidade E vieram ter Com Jesus Não se esqueça Da jornada Que a samaritana Está fazendo Face a face Com Jesus Ela chega E diz É um judeu Em seguida Começa o diálogo E ela diz Senhor Depois ela diz Um profeta E agora Ela já começa Não será O Cristo Um dos campos De experiência Onde melhor Se pode observar A ação da graça Invisível É a consciência Do pecador Que acaba De receber O perdão divino Como é bonito Quando a gente É perdoado O coração Se enche De alegria Nossa vida É transformada O que nela Se passa Altera tudo O que pode Ser previsto Basta olharmos Para o filho Pródigo Parábola Que vocês Já meditaram Com o padre Pedro Grandioso Porém o pai Não somente Não aceita Que o filho Seja privado De seus direitos Mas nem Sequer Sabe Como cercá-lo De demais Provas De estima Basta-lhe A alegria De ter recuperado O filho Perdoar É também Doar Ainda mais É doar Para além De todo O direito Para além De toda Verossemilhança Só Deus Pode levar A sua misericórdia A este grau Quase inconcebível A coisa mais Linda ainda Por observar Com o perdão Dado por Deus É a mudança Gerada Na alma Perdoada A mudança Ocorre Quase que instantânea Diante do perdão Oferecido No mesmo Momento Que Deus Perdoa a pessoa Torna esta pessoa Uma nova criatura A samaritana Após o encontro Com Cristo Sai às pressas Para anunciar Ao povo De sua cidade Sobre o encontro Que teve Ela torna-se Mensageira Da salvação Deus Te dá Todos os dias Tantas graças Tantas bênçãos Não as guarde Só para você Anuncie Partilhe Aquilo que é Dividido Aumenta A gente já sabe disso Ela deixa o cântaro Estaria cheio Estaria vazio Não sabemos Esqueceu-se Do que tinha Vindo fazer Deixa o cântaro Com os apóstolos Como os apóstolos Deixaram As suas redes Para seguir Jesus Deixou o cântaro Também Para que talvez Desse certeza Para Cristo Que ela Voltaria Em pouco tempo Ela vai direto A cidade Ela quer gritar Para todos Que Deus a libertou De suas misérias Que ela é Uma nova pessoa Que Jesus Realizou este milagre Em sua vida E este É o efeito Normal da graça Da conversão Dá a volta Ao coração Inteiramente Aquele que sai Do erro Já não pode Deixar de anunciar A verdade Só Cristo Pode nos tranquilizar Sobre o nosso pecado Quando nos diz Vai em paz Os teus pecados Te são perdoados Ele repete Ainda para nós Todas as vezes Que realizamos A nossa confissão Não voltes A pecar A alegria Da samaritana Foi tanta Que ela foi lá Comunicar Aos seus E como que a vida Dela começou A mudar Quando Jesus Disse para ela Tudo Quanto Tenho Feito Irmãos Nós salesianos Aprendemos Uma coisa Muito bonita Do nosso Pai fundador Joãozinho No colo De mamãe margarida Aprendi As primeiras Catequeses E uma das coisas Que ele ouvia Era Joãozinho Faça tudo Para agradar A Deus Porque Deus Te vê Deus nos vê Deus nos conhece E nós Acompanhamos Nesta jornada Da samaritana Da samaritana Que o olhar De Deus Não é um olhar De apontar Dedos Mas o olhar De Deus É um olhar De um amor Que cura É impossível Olhar Para a face De Cristo E algo Na nossa vida Não mudar Por quê? Porque Cristo Morreu Por nos amar Nós somos Muito amados E quando Jesus Disse Tudo Que ela Tinha Feito Envergonhada Ela toma Consciência Do seu Pecado E começa O processo De transformação Entretanto Os discípulos Lhe pediram Mestre Come Mas ele Lhe disse Tenho um alimento Para comer Que vós Não conheceis Os discípulos Perguntavam Uns aos outros Alguém Lhe teria Trazido De comer Disse-lhe Jesus Meu alimento É fazer A vontade Daquele Que me enviou E a cumprir A sua obra Não só sede Tem Jesus De nós Mas Jesus Também tem Fome Da nossa Companhia Deus enviou Nos para trabalhar Na sua obra Ou como diz Jesus Para acabar A sua obra A sua obra E a nossa São uma só Se nós mesmo Fôssemos O objetivo Da nossa vida Esta não teria Objetivo O objetivo Da nossa vida Contém-nos E ultrapassa-nos Viver É criar É produzir É fazer uma obra Diferente do ser Que vive E que obra Nos cabe Colaborar Com o Criador Acabar A sua criação Deus Conta com a nossa Cooperação Para reformá-la E rematá-la Basta ver Que Jesus Chama 12 Depois chama Mais 72 E nós fazemos Parte desta Multidão De discípulos De Jesus Que somos Chamados A continuar A obra Da criação A nossa razão De viver É por assim dizer Dar acabamento A obra Daquele Que nos enviou Completá-la Em primeiro lugar Em nós Acabar A nossa Criação Pessoal Realizando Cada vez mais A nossa Condição De filhos De Deus Completá-la Depois A nossa Volta Dilatando Entre os Homens O reino Que Cristo Veio Anunciar Santificamos Nos E santificamos O mundo Transfigurando Por amor De Deus As nossas Ações Cotidianas E as nossas Relações Com o Próximo O mundo Vai começar A mudar Um pouco Mais Quando nós Mudarmos O nosso Coração O nosso Mundo A partir Do evangelho Não Dizeis Vós Que ainda Há quatro Meses E vem a Colheita Eis que Vos digo Levantai Os vossos Olhos E vede Os campos Porque Já estão Brancos Para a Ceifa Com a Alma Purificada Do coração Renovado Essa mulher Dirige-se A cidade Grita A todos A sua Alegria E qual Foi a Alegria Da samaritana Ela Ter encontrado A face Do salvador Vim de ver Um homem Que me disse Tudo o que Eu fiz Será Porventura O Cristo Cheios De espantos Seus Com cidadão Seguem Os passos Da humilde E corajosa Neófita E saem Da cidade Atrás Dela Talvez Antes da Conversão Nem Olhassem Para a Samaritana Agora O que Que fazem Depois da Vida Transformada Desta Mulher Vão Atrás Dela É o Testemunho Dela Que arrasta Toda a Cidade Para perto De Jesus Uma Multidão De almas Avança Para o Divino Ceifador Cresce O Grão Lançado Pela Samaritana Nos Corações Que Sem Saberem Esperavam A Graça Dentro De Algumas Horas O Reino De Deus Contará Com Muitos Outros Filhos Levantai Os Vossos Olhos E Vede Os Campos Que Já Branquejaram Para Colheita Há Um Que De Otimismo No Olhar Do Cristão Onde A Guerra O Cristão Faz A Sua Oração E Vê Paz Onde Há Uma Família Dividida O Cristão Ajoelha E Vê O que Uma Família Restaurada A Nossa Fé Cristã É Uma Fé Cheia De Esperança Não Percamos Isso Diante Das Contrariedades Da Vida Os discípulos Olham E Não Compreendem Nada Ainda Não Era Uma Hora E Estavam Pelas Ruas De Sicar Atrás De Comida Mas De Repente Os Samaritanos Semipagãos Correm Ao Encontro Do Senhor E Vão Tomar Lugar Como Eles No Reino De Deus Gravem Isso Aqui No Coração De Vocês Estão Dormindo Ou Estão Acordados Irmãos Quem Nos Acompanha Pelo Facebook Está Dormindo Ou Acordado Acorde Agora Tem Uma Coisa Bonita Que Vou Falar Para Vocês Tudo Que Falei É Bonito Mas Isso Aqui É Mais Bonito Ainda O Que Os discípulos Não Fizeram Na Cidade Mesmo Sendo Íntimos De Jesus A Samaritana Fez Foram Vários A Cidade O Eles Foram Fazer A Cidade Comprar Comida Cuidado Do Estômago Mas Não Anunciaram Jesus Doze Uma Mulher Mulheres Alegrem-se Mulheres Onde O Padre Foi Gestado O Padre Em Primeiro Lugar No Colo Da Minha Mãe Alegrem-se Mulheres Vou Repetir O Que Os discípulos Não Fizeram Na Cidade Mesmo Sendo Íntimos De Jesus A Samaritana Fez Anunciou A Todos Vim De Ver O Que Eles Guardaram Em Segredo A Recém Convertida Não Guardou Para Si Jovens Jovens Quem Tem Fé Sempre Jovem Se Recordem Do Que Eu Te Falei Para Você Você Veio Se Encontrar No Poço Desta Igreja Com Senhor 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 Enche A Sua Vida De Graça E Alegria Diga Para Todos O Quanto São Amados A Samaritana Chegou Lá E Falou Será Que Não É O Cristo Mas Quando Viram A A Alegria Da Samaritana Quando Viram Ela Sem O Cântaro Sem Vida Levantai Os Vossos Olhos E Vede Também A Nós Cristo Repete Estas Palavras De Ordem E De Confiança Importante Termos Este Olhar De Fé Em Relação A Nossa Vida A Nossa História Creia Mestre Tarley Sempre Repete Vai Melhorar Repitam Comigo Por Que Vai Melhorar Porque Nós Temos Cristo Na Nossa Vida Repita De Novo Seu Casamento Seu Trabalho Seus Estudos Sua Vida Pessoal Tudo Por Que Cristo Nós Permitimos Que Cristo Entrasse Na Nossa Vida O Que Ceifa Recebe O Salário E Ajunta Fruto Para A Vida Eterna Assim O Semeador E O Ceifador Juntamente Se Regozijarão Porque Eis Que Se Pode Dizer Com Toda Verdade Um É O Que Semeia O Outro É Que Ceifa Enviei Vos A Ceifar Onde Não Tendes Trabalhado Outros Trabalharam E Vós Entraste Nos Seus Trabalhos João No Capítulo 4 Versículo 36 A 38 Guiados 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 Samaritana Os Habitantes De Sicar Vão Até O Poço De Jacó Em Dois Dias O Pequeno Povoado Será Conquistado Pelo Evangelho Jesus Presente A Alegria Que Os Seus Discípulos Experimentarão Ante O Espetáculo Desta Conversão Em Massa Mas Tem Cuidado De Polos De Sobre Aviso Com A Ilusão Dos Sucessos Demasiados Fáceis Tem De Saber Que Foram Outros Os Que Prepararam Esta Colheita Outros Desde Moisés Os Profetas Passando Por Muitos Justos E Outros Tantos Ignorados Que Deram Testemunho De Fé Em Jesus E Seu Amor A Deus A Colheita Necessita De Semeadura Mas É Frequente Que Quem Semeia Não Recolha O Fruto Um É O Que Semeia E O Outro É O Que Cole Não Desanima Porque As Boas Sementes Do Evangelho Que Você Semeia Você Não Está Vendo Fruto No Tempo Certo O Senhor Fará Florir O Seifeiro Tem Alegria De Levar Uma Alma A Deus O Trabalho Do Semeador É Mais Obscuro E Mais Longo Leva Deus As Almas Olha Que Interessante Este Trocadilho Irmãos O Seifeiro Tem Alegria De Levar Uma Alma Para Deus O Trabalho Do Semeador Ele Semeia Em Muitas Almas Em Algum Momento Muitos Se Converterão E Voltarão Ao Senhor Mas Um E Outro São Iguais Cada Um Receberá A Sua Recompensa Segundo O Seu Trabalho Deus É Um Pai Misericordioso Que Mesmo As Pequeninas Coisas Que Fazemos Ele Nos Abençoa Não Tentemos Arrancar O Fruto Antes Que Esteja Maduro A Flor Abrirá O Fruto Amadurecerá Na Estação E Na Hora Certa Era Meio Dia Quando Jesus Estava No Poço De Jacó Não Estava Ali Por Acaso Mas Por Providência Tudo Tem Hora Certa Na Nossa vida Muitas Vezes Nos Enganamos Em Nossa Casa Queridos Pais Muitos Pais Dizem Falhei Na Educação Dos Meus Filhos Não Soube Espalhar O Bem A Minha Volta Queridos Irmãos Irmãs O Que De Fato Importa É Que Tenhamos Semeados Se Você Não Semeu Nada Se Você Semeu Tantas Coisas Contra O Evangelho Que Pese Sua Consciência Mas Se Você Deu Bom Testemunho Se Você Ensinou Os Valores Cristãos Alegre-se Em Um Belo Dia Esta Semente Vai Nascer No Coração Dos Seus Filhos Nós Talvez Não Estejamos Lá Para Ver Mas Outros Colherão O Que Nós Semeamos Não Nos Esqueçamos Tudo É Obra De Deus Tudo É Obra De Deus A Verdadeira Alegria Do Apóstolo Não Está Apenas No Ato De Colher Mas Tanto Ou Mais No Ato De Semear Ora Nós Podemos Semear Sempre Semear É Rezar E Depois Agir Falar Deixando Cair Com Sentido De Oportunidade E Amavelmente Uma Palavra Oportuna Assim Quando Os Samaritanos Foram Ter Com Ele Pediram Que Ficasse Com Eles Ele Permaneceu Ali Dois Dias Ainda Muitos Outros Creram Nele Por Causa Das Suas Palavras João Capítulo 4 Versículo 40 41 Fica Fica Conosco Senhor É Tarde E a Noite Já Vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Grandes Coisas Aconteceram No povoado Samaritano Em Tão Pouco Tempo Quantas Conversões Porque Acreditaram Na Palavra Da Samaritana Que Disse Que Ele Não Era Inimigo De Sua Nação E Foram Todos Ter Com Ele Os Habitantes De Sicar Não Pedem a Jesus Nenhum Milagre O Maior Milagre Já Já Aconteceu Na Vida Da Samaritana Convertida Desejam Apenas Ouvi-lo Não Interrogam Apenas Pedem Que Fique A Fé Não É Uma Adesão Intelectual A Uma Doutrina Mas A Entrega De Nossa Vida A Uma Pessoa Jesus Cristo Jesus Diz A Eles Crede Em Mim Não Se Crer Em Qualquer Coisa Se Crer Em Alguém Sem Dúvida Crer Em Jesus Implica Termos Por Verdadeiro O Seu Ensinamento Aceitamos A Sua Palavra Porque Cremos Nele Nos Tornamos Mentirosos Quando Falamos Que Cremos Com Cristo E Levamos Uma Vida Totalmente Diferente Daquilo Que Ele Ensinou Crer É Antes De Tudo Afeiçoar Se A Jesus Cristo Reconhecer A Sua Divina Autoridade Fazer Parte Da Sua Escola Dar Lhe A Nossa Obediência Portanto Neste Encontro Que A Samaritana Fez Que Toda A População De Sicar Fez E Nós Fazemos Nesta Manhã Nós Queremos Repetir Como Os discípulos Fica Fica Conosco Senhor Nós Precisamos Da Sua Companhia E Diziam A Mulher Já Não É Por Causa Da Tua Declaração Que Cremos Mas Nós Mesmos Ouvimos E Sabemos Ser Este Verdadeiramente O Salvador Do Mundo A Maior Notícia Que Podemos Receber É Aceitar Que Temos Um Salvador Os Habitantes Da Samaria Certamente Ficaram Gratos Pelo Resto De Suas Vidas Pelo Grande Bem Que A Samaritana Fez De Ser Aquela Que Intermediou O Encontro De Jesus Com Seu Povo E Desse Encontro Nasceu A Fé Em Jesus Eles Quando Se Encontraram Com Jesus Devem Ter Pensado Ao Chegar Ao Poço De Jacó Ela Não Nos Enganou Porém O Que Encontramos E Ouvimos É Infinitamente Mais Belo Sob Influência Direta De Cristo Aqueles Homens E Mulheres Entregaram Sinteiramente A Ele Não Há Discursos Não Há Livros E Nem Exemplos Que Possam Dar Ao Crente Uma Certeza Mais Forte Do Que Aqui Resulta Da Presença E Da Ação De Cristo No Seu Interior Segundo Vários Autores Que Comentam Esta Passagem Do Evangelho Pode-se Ver Na Samaritana Uma Imagem Da Autoridade Da Igreja Sobre A Qual Se Funda Necessariamente A Nossa Crença A Fé Por Via De Autoridade É Indispensável É Por Ela Que Começamos Vem Depois A Fé Por Experiência Adquirida Pelo Contato Espiritual Com Cristo Na Frequência Laboriosa Dos Sacramentos E Através De Uma Vida Santa Cristã Portanto Irmãos Felizes Somos Nós Que Temos A Igreja Uma Igreja Formada Por Samaritanos Que Fazem Estes Encontros Pessoais Com Cristo No Seu Cotidiano A Fé Completa Implica Por Consequência A Experiência Da Fé Isto É O Hábito De Submetermos O Nosso Juízo As Verdades Cristãs De Nos Esforçarmos Por Praticar As Virtudes Evangélicas De Recorrermos A Do Culto Litúrgico Numa Palavra Vivemos Totalmente O Cristianismo Quero Repetir Nós Temos A Graça De Termos Um Sacerdote Que Fica O Tempo Inteiro Para Nossa Confissão Não Deixemos Para Depois Renovemos A Nossa Fé Como Os Habitantes De Sicar Ao Dizerem Nós Ouvimos E Sabemos Que Jesus É Verdadeiramente O Nosso Salvador Já Não Acreditamos Mas Sabemos Que Ele O É Sabemos Ser Este Verdadeiramente O Salvador Do Mundo João No Capítulo 4 Versículo 42 Nosso Coração Se Enche De Alegria Ao Meditar As Últimas Palavras De Cristo Do Texto Proposto A Última Palavra Desse Texto É Ele É O Salvador Do Mundo Vamos Repetir Ele É O Meu Salvador Jesus Não Escutou Nem Campo Grande Jesus É O Salvador Do Mundo Jesus É O Meu Salvador Jesus É O Nosso Salvador Os Samaritanos de Sicar Como a Mulher Do Episódio Compreende O Evangelho Melhor Do Que Os Judeus Foi Foi Desprezado O Evangelho De Hoje Vou Subir Para Jerusalém Vou Sofrer Vão Me Crucificar E Eu Vou Ressuscitar Os Judeus Fizeram Isso Com Jesus Mas Os Habitantes De Sicar Creram Que Ele Era O Salvador É Tão Verdade Que Pediram Para Jesus Ficar Querem Cristo Para Si Para O Seu Povo E Sua Nação Jesus Não Poderia Ser Somente Um Profeta De Uma Nação O Libertador De Um Povo Eles Entenderam Que Ele Era O Salvador Do Mundo Depois De Mais De Dois Milênios Da Vinda De Cristo Nós Podemos Afirmar Que O Mundo Já Esteja Salvo Já Está Salvo Porque Cristo Abriu As Portas Do Paraíso Mas Tem Muita Gente Que Ainda Não O Conhece Por Um Lado Sim A Salvação Chegou Até Nós Pela Entrega De Cristo Na Cruz Por Outro O Mundo Continua Num Processo De Salvação Explico A Humanidade Continua Sofrer E A Lutar Afamintos Pandemias Guerras A Injustiça Ainda Não Foi Exterminada O Reino Do Pecado Ainda Não Foi Abolido O Ser Humano Continua A Pecar Neste Neste Exato Momento Devido Continua Esperar Alguém Que Quer Que Traga A Salvação Cristo Não Seria O Salvador Do Mundo Se Tivesse Dedicado Apenas A Pensar As Chagas Superficiais Ele Tinha De Atingir O Mal Em Suas Raízes Foi Por Isso Que Não Se Dedicou As Instituições Mais As Pessoas Para Salvar A Humanidade Se Dirigiu Ao Indivíduo Para Salvar Cicar Jesus Se Samaritana Ninguém Melhor Do Que Cristo Se Indignou Diante Das Desigualdades Sociais Ele Muda O Coração Dos Homens Liberta Os Do Egoísmo Prega Sem Descanso A Ação Fraternal Veio Atear Na Terra O Fogo Do Amor E Da Renúncia Jesus Salva O Mundo Mas Atingindo Sobre O Indivíduo Quando Os Fariseus Perguntam Quando Chegará O Fim Dos Não Virá De Forma Ostensiva Como Se Pudesse Dizer Eis-lo Aqui Ou Ei-lo Aculá Pois O Reino De Deus Está Dentro De Vós Vamos Repetir O Reino De Deus Está Dentro De Mim Juntos Não Deveria Esta Resposta Do Mestre Acalmar As Nossas Impaciências O Mundo Não Será Salvo Por Agitações Que Modifiquem Radicalmente O Espírito Dos Povos E Há Muitos Pregadores Que Pregam Uma Destruição Total Mas A Transformação Do Mundo Jesus Não Quer Com Terremotos Jesus Não Quer Com Guerra Mas Jesus Quer A Transformação Do Mundo Pelo Amor Conhecendo Jesus Conhecendo A Verdade Nossa Vida Vai Ser Transformada No E Pelo Amor O Céu Não Nos Faz Esquecer A Terra Cristo Só Promete A Felicidade Sem Fim Aqui Embaixo Lutarem E Sofrerem Pela Justiça O Evangelho Não Nos Pede Para Fugir Do Mundo Mas Salvar O Mundo Difundindo O Espírito De Jesus Quanto Mais Acreditamos No Céu Meus Irmãos Mais Trabalharemos Pela Felicidade Da Terra Por Isso Não Esperemos Outro Salvador Fora De Jesus Nos Ensina Pedro Não Há De Baixo Do Céu Nenhum Outro Nome Que Tenha Sido Dado Aos Homens Pelo Qual Devamos Ser Salvos Se Há Um Remédio Eficaz O Que Cristo Veio Trazer Nos Arrancar O Homem Do Pecado E Colocá-lo Na Dependência De Deus Então Os Homens Amar-se-ão Uns Aos Outros E O Mundo Será Salvo Não É Ainda Mas Ao Anunciar O Messias Profetizava Deus Não Se Deixará Vencer Até Que Tenha Estabelecido A Justiça Na Terra Cristo Não Desanima Também Não Devemos Desanimar Tinha Razão A Humilde Samaritana Em Pedir A Jesus A Água Purificadora Que Só Ele Podia Dar E Que Apaga Toda Sede Os Seus Compatriotas Também Estavam Com Razão Como Eles E Como Pedro Temos De Dizer A Nós Mesmos E Proclamar Aos Homens Que Sofrem E Querem Curar-se Não Há Sinão Um Nome Pelo Qual Possamos Ser Salvos Jesus É Verdadeiramente O Salvador Do Mundo E Chegou O Fim Que Fim Deu A Samaritana Quando Eu Ia Dormir Enquanto Criança Amava Que Contasse Muitas Histórias Mas Dava Um Ódio No Coração Quando Ele Terminava A História Pela Metade Amanhã Eu Continuo Nem Dormia E Agora Padre Acabou O Versículo Que Foi Proposto E A Samaritana Para Onde Que Foi Ouça Treze Dias Antes Das Calendas De Abril Celebrava Se A Festa Da Samaritana Dos Santos José E Vitor Seus Filhos E Também Dos Santos Sebastião Todos Eles Depois De Terem Confessado Cristo Sofreram Martírio Depois Do Encontro Da Vida Transformada A Samaritana Tornou-se Mensageira De Cristo Até A Última Consequência Derramando O Sangue Pelo Amado Nós Nós Também Viemos Aqui Tomamos A Água Da Vida Eterna Que Cristo Nos Dá Nossa Vida É Transformada Para Nos Tornarmos Como A Samaritana Missionários Do Reino De Deus E Mais Ainda Irmãos No Mundo Em que Vivemos Em que Falar De Cristo E Dos Valores Vamos Receber Pedradas Talvez Não Sejamos Ou Não Seremos Mártires Como A Samaritana Derramando Sangue Mas Certamente Ao Anunciar A Verdade Neste Mundo Seremos Atacados E Martirizados Na Carne Sem Sangue Não Tenhamos Medo De Anunciar Jesus Não Tenhamos Medo De Receber Jesus No Nosso Coração Fica Conosco Senhor É Tarde E A Noite Já Vem Fica Conosco Senhor Somos Teus Seguidores Também Amém Canto De Ofertório Número 26 Muito Alegre Eu te pedi O que era meu Partir Um sonho Tão Normal Dissipei Meus Meus Coração Também Ouvir Meu Mundo Era Que Má Confiei No Teu Amor E Voltei Se Aqui É Teu Lugar Eu Gastei Teus Fez O Pai Teu Este Pranto Em Minhas Mãos Mil Amigos Conheci Disseram É Deus Traiu A solidão Em Mim O Patrão Cruel E Vou Me Arrepetir Meu Pai Não Trata Um Servo Assim Confiei No Teu Amor E Voltei Sim Aqui É Meu Lugar Eu Gastei Teus Pes O Pai De Dorm Este Pranto Em Minhas Mãos Para que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem E de Toda a Santa Igreja Considerai Senhor Com bondade As oferendas Que Vos Apresentamos E Concedem Nos Que Pela Troca Desses Dons Entre O Céu E A Terra Sejamos Libertados Dos Nossos Pecados Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Corações Ao Alto Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus Na Verdade É Digno E Justo Dar Vos Graças E Cantar Vossos Louvores Deus Pai Todo Poderoso Por Tudo Que Operais Neste Mundo Por Cristo Nosso Senhor No Meio Da Humanidade Dividida Por Inimizades E Discórdias Sabemos Por Experiência Que Vós Levais As Pessoas A Se Converter E Buscar A Reconciliação Pelo Vosso Espírito Santo Moveis Os Corações De Modo Que Os Inimigos Voltem A Amizade Os Adversários Se Dêem As Mãos E Os Povos Procurem Reencontrar A Paz É Também Obra Do Vosso Poder Ó Pai Quando Ódio É Vencido Pelo Amor A Vingança Dá Lugar Ao Perdão E A Coro Celestes Nós Vos Damos Graça Sem Cessar E Proclamamos Aqui Na Terra Vossa Glória Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Rosana Rosana Nas alturas Rosana Rosana Nas alturas Rosana Bendito Aquele Que Vem Em nome do Senhor Bendito Aquele Que Vem Em nome Do Senhor Rosana Nas alturas Rosana Rosana Nas alturas Rosana 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 Pai Onipotente Lovado Sois Por Vosso Filho Jesus Cristo Que Veio Em Vosso Nome Ele É A Palavra De Salvação Para A Humanidade A Mão Que Estendeis A Os Pecadores E O Caminho Pelo Qual Nos É Concedida Vossa Paz Quando Vos Abandonamos Por Nossos Pecados Vos Nos Reconciliação Por Vos Filho Que Por Nós Entregastes A Morte Para Que Voltássemos A Vós E Nos Amássemos Uns A Outros E Agora Celebrando A Reconciliação Que Cristo Nos Trouxe E Vos Pedimos Santificai Estas Oferendas Pela Pela Efusão Do Vos Espírito Afim De Que Se Tornem O Corpo E O Sangue Do Vos Filho Que Nos Mandou Celebrar Estes Mistérios Enviai O Vos Espírito Santo Antes De Dar A Vida Para Nos Libertar Estando A Mesa Jesus Tomou O Pão Em Suas Mãos Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu Aos Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Naquela Noite Ele Tomou Cálice Da Benção Em Suas Mãos E Proclamando A Vossa Misericórdia O Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nove E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério Mistério Da Fé Para Salvação Do Mundo Salvador Do Mundo Salvai-nos Vós Que nos Libertaste Pela Cruz E Ressurreição Fazendo Pois Memória Da Morte E Ressurreição Do Vosso Filho Que nos Deixou Esta Prova De Amor Nós Oferecemos Aquilo Que nos Vestes O Sacrifício Da Perfeita Reconciliação Pai Santo Neste Banquete Salvífico Suplicantes Vos Pedimos Aceita Nos Também Com Vosso Filho E Dai Nos O Seu Espírito Para Que Nos Liberte De Tudo Que Nos Separa Uns Dos Outros Ele Faça Da Vossa Igreja Sinal De Unidade Do Gênero Humano Instrumentos Da Vossa Paz E Nos Conserve Em Comunhão Com Papa Francisco Nosso Bispo Dimas Os Bispos Do Mundo Inteiro E Todo Vosso Povo Ó Pai Que Agora Nos Reunistes A Mesa Do Vosso Filho Congregai Nos Também Na Ceia Da Comunhão Eterna Nos Novos Céus E Nova Terra Onde Brilha A Plenitude Da Vossa Paz Junto Com A Gloriosa Virgem Maria Mãe De Deus Os Apóstolos Todos Os Santos São João Bosco Maria Domingas Mazarelo São Miguel Arcanjo Os Nossos Irmãos E As Pessoas De Todos Os Povos E Línguas Que Morreram Na Vossa Amizade Em Cristo Jesus Senhor Nosso Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém Rezemos Com Amor E Confiança Oração Que O Senhor Jesus Nos Ensinou Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai Nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai Dai-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegido De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda Do Nosso Salvador Jesus Cristo Vossa Vossa É o Reino Poder E a Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Disseste Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhes Segundo Vos Desejo A Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai Espírito Santo Que Tirais O Pecado Do Mundo Vem De Piedade Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Vem De Piedade Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Dá-nos A Paz A Vossa Paz Felizes Somos Nós Que Temos Fé Felizes Somos Nós Que Temos O Salvador Do Mundo Felizes Somos Nós Que Viemos Nos Encontrar Com Jesus No Seu Banquete Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor 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 Não Eu Sude No Que Entreis Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo O Tira 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 Amém. 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 Sente de ti, meu Jesus, sente de ti, meu Jesus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede. Como a terra sedenta é as águas mais puras, assim a minha alma tem sede. Sente de ti, meu Jesus. Sente de ti, meu Jesus. Vem me saciar da tua presença, Jesus. Vem me saciar, teu coração está pronto pra te amar. Vem me saciar da tua presença, Jesus. Vem me saciar, teu coração está pronto pra te amar. Vem me saciar da tua presença, Jesus. Vem me saciar, meu coração está pronto pra te amar. Obrigado, Jesus, por este encontro especial que fizemos desde o primeiro dia que iniciamos este retiro. E que bom saber que provamos da água da vida eterna trazida por ti. Renovado, Jesus, por esta água, pela água que o Senhor trouxe, sejamos sal da terra e luz do mundo. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, concedei que a Eucaristia que nos destes, como penhor da imortalidade, nos conduza à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, somente dois recados, né? Primeiramente, se tem algum colega de retiro que ficou pelo caminho, é hora de dar uma ligadinha para ele, animá-lo, trazer outros, né? Tem pessoas que acordam três horas para ficar na televisão e poderia estar... Eu sei que o Padre Gilson é maravilhoso, mas poderia estar aqui também conosco. Padre Andelso, nesses três dias, trouxe coisas maravilhosas sobre a Samaritana, esse encontro belíssimo, né? E vai continuar conosco mais essa semana e a semana que vem temos aí Dom Tadeu, né? E o convite que nós gostaríamos de fazer também a todos, é a semana que vem nós teremos uma semana muito especial para nós. Nós estaremos recebendo aqui no dia 8 a visita do cardeal Andel Fernandes, né? Décimo sucessor de Dom Bosco, vai estar nos visitando, vai celebrar conosco, vai ter um encontro com a juventude. Então, para a semana que vem a gente está pedindo doação de bolo e pipoca. A gente ia fazer um cachorro quente ou alguma coisa, mas vai cair na sexta-feira, é dia de jejum, né? Então, nós vamos fazer para a juventude aí alguma coisa para eles mascarem um pouco, porque jovens sentem uma fome danada, né? Então, a gente está pedindo essa colaboração a todos vocês. Vamos ter o Retiro Mulheres de Fé também, quem quiser colaborar com doações, estamos aceitando. E não se esquecer que no tripé da quaresma existe a caridade. Então, vai preparando aí já aquilo que você está abstendo, aquilo que você está deixando, se mortificando. Vai quantificando isso para fazer uma doação, seja para reverter para os vicentinos, para as obras da nossa comunidade. Então, vá preparando o seu coração. E a semana continuamos aí com o Padre Andelso. Então, desde já, já agradecemos pela generosidade, pela beleza que vem nos trazendo essas homilias. E convide mais pessoas. Amanhã, não perca o próximo capítulo. Nós nos encontramos com Jesus, uma pecadora. Encontra Jesus, se transforma em discípula. Amanhã nós vamos ver um rapaz perfeito. Mas depois vai embora e nós não sabemos o fim. A samaritana mártir, por causa de Cristo. Esse, vamos tentar deduzir amanhã o que virou. Não vamos saber. Mas amanhã tem novidades. Depois da bênção, vou ficar aqui com água benta. Falamos de água, né? Então, quem desejar água benta para ir para o seu trabalho, para os seus afazeres, abençoar a sua chave, pode passar que vamos abençoar. Padre, amanhã também tem bênção. Amanhã tem bênção de novo, na sexta, sábado, domingo. Todo dia é dia de bênção. Hoje também. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, Senhor, a vossos fiéis abundância de proteção e graça, saúde da mente e do corpo, plenitude de caridade fraterna e a felicidade de viverem sempre no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Existe um poço no meio do deserto O povo passa perto Você já reclama Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança E minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar De caminhar Se tu soubestes Quem pode dar-te a vida Seria dissolvida Seria dissolvida A mágoa mais cruel Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar De caminhar Jesus é a vida Vencendo toda a morte Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio de água viva Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Obrigado Obrigado Obrigado.